Música Player Dolls Ligueira Justice Tamo junto Aham, escuta aí, vai Príncipe dos Saiyajins, meu nome é Vegeta O guerreiro mais cruel do que você imagina Meu coração é puro, pura maldade Orgulho no meu sangue, não tenho piedade Pense, melhor não cruzar a minha frente Vai me desafiar, não seja insolente Sim, é certo que terá o seu fim Contra o príncipe, príncipe dos Saiyajins Sentiu, pode ver meu coração é frio Sem compaixão, guerreiro sombrio Hunt, herói, ou mesmo o vilão Faça o que eu quero, tenho minha decisão Big Bang Attack, não sobra nada não Você vai precisar das esferas do dragão Sim, é certo que terá o seu fim Contra o príncipe, príncipe dos Saiyajins Pra onde eu for Pra onde eu for Todos vão saber Todos vão saber De todo orgulho Que é meu poder De onde eu for Pra onde eu for Todos vão saber Todos vão saber De todo orgulho De todo orgulho Que é meu poder Tchau, tchau